Plantão de notícias de agora Sobre a queda do avião de Marília Mendonça em Minas Gerais A assessoria confirma Cantora morre aos 26 anos em queda de avião em Minas Gerais Sucesso da música sertaneja na atualidade A cantora Marília Mendonça de 26 anos Morreu vítima de um acidente de avião A famosa tinha um filho pequeno e costumava compartilhar em suas redes sociais Momentos ao lado do garotinho O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça Caiu próximo de uma caixueira na Serra de Caratinga Na cidade que fica localizada no interior de Minas Gerais Além da famosa, havia mais quatro pessoas dentro da aeronave O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 5 de novembro De acordo com a assessoria da cantora Marília Mendonça Estava dentro do avião que caiu em Minas Gerais Um assessor, um produtor, um piloto e copiloto A aeronave é um bimotor que tinha capacidade para comportar seis passageiros Conforme informado pela ANAC O avião estava com situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo A cantora Marília Mendonça é um dos grandes sucessos da atualidade na música sertaneja A famosa tem milhares de seguidores em suas redes sociais E arrasta multidões em seus shows Inclusive, ela lançou recentemente um projeto ao lado das amigas E também, sucesso na música, a dupla Maiara e Maraíza A famosa estava viajando para cumprir sua agenda de shows em Minas Gerais Ela faria um evento em Caratinga e chegou a compartilhar em suas redes sociais O momento em que estava embarcando na aeronave que caiu O corpo de bombeiro trabalha no local fazendo resgate do restante das vítimas Olha só, galerinha, mais notícias daqui a pouco Fiquem ligados aí, mais informações e atualizações sobre esse acidente terrível Que deixou vitimada a família de Marília Mendonça E infelizmente, ela partiu Espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau